É uma mistura dos jogadores profissionais com uma galera que tá jogando num nível um pouco mais baixo, mas ganha a oportunidade de jogar aqui na liga, né, nessa liga da FPL aqui, que é a Face City Pro League. Mistura-se 10 jogadores e a galera tenta meio que simular um jogo profissional ali, né, joga a sério, vale a dinheiro, né, no final do mês ali, quem ganhou mais jogos, tem mais pontos, ganha dinheiro, então o pessoal leva bem a sério, leva a sério pela grande e leva a sério também pelo fato de que tá treinando, né, tentando simular um pouquinho aqui de como é o jogo. O jogo não é exatamente igual ao competitivo. Is not joining? Joining, joining. Ok. Dwarf Grilo, Vinícius, sejam bem-vindos, cara, obrigado. Então a galera tenta simular aqui o jogo profissional, mas é meio que um treino individual também pra galera.